Olá periquitas, queridos periquitas meninas da Giu, periquitas, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma receita que vai te ajudar e muito. Você, mulher, que tem um cabelo, seu cabelo tá ressecado, tá meio poroso, agora então que estamos no verão, nosso cabelo precisa de um cuidado a mais. Então, amores, eu vou trazer pra você uma dica que vai ajudar a gente agora no verão a gente lava muito o cabelo, né gente? Por causa que a gente vai muito pra piscina, pra praia, então eu vou ensinar vocês a fazer com que a sua lavagem do cabelo fique menos agressiva e você tem um cabelo hidratado com essa dica que eu vou passar pra você agora. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e venha fazer parte do nosso universo de periquitas, onde trazemos dicas de beleza pra vocês de todos os tipos. Então, amores, vamos ao vídeo. Vamos precisar de um shampoo, aí no caso são 300ml, tá? Então eu vou usar meia colher de glicerina. A glicerina, você sabe que era um mictante hidratante e ela vai fazer com que esse seu shampoo fique mais hidratante ainda. Então, gente, isso aí é indicado pra cabelos secos, pra você que tem o cabelo bem ressecado, que tá poroso. Então é uma excelente forma de você, quando for lavar o seu cabelo, você dá uma hidratação, potencializando ainda mais o shampoo que você usa. Então, o cabelo, ele fica com mais brilho e, ao mesmo tempo, ele tem minha habilidade. Então, gente, é muito simples essa receita, tá? Aí vocês viram, mas eu faço o pré-pô. Não tem problema, porque o shampoo a gente usa no couro cabeludo, tá, gente? Não usa nas pontas. Então vocês podem usar o pré-pô antes e usar o shampoo pra lavar o couro cabeludo. Então, gente, olha como é que fica o shampoo. Essa é a textura que fica, ó. E só vocês fazendo pra vocês verem como o cabelo fica brilhoso quando vocês lavarem com esse shampoo. Então, gente, eu vou demonstrar pra vocês aqui como é que ficou o shampoo. Aí eu peguei, umodeci o cabelo e tô colocando no couro cabeludo. Aí nas pontas já tinha o creme, que é o pré-pô, né? Pra quando bater o shampoo, não pegar, não agredir o fio, né, gente? Porque o comprimento do cabelo não precisa de shampoo, gente. Porque shampoo é pra limpar couro cabeludo, não cabelo. Quando você, do cabelo, quando o shampoo desce pra ponta, ele vai fazendo uma limpeza sutil. Porque ali já tem uma proteção que é o seu pré-pô. Então, amores, tá vendo como é que fica o shampoo? Não altera em nada, o shampoo continua fazendo espuma. E só mesmo pra vocês terem uma noção, que não modifiquem nada o shampoo na sua forma. Tá, amores? Então você está hidratando, está deixando mais potente o seu shampoo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a nossa dica de hoje. Se vocês fizerem, mandem pra Gil lá, depois que vocês avarem os cabelos. Manda pra Gil lá no Instagram. Pra poder, Gil, também colocar lá nos stories. Então, amores, amores, periquitazes. Um grande beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!